Quando as almas perdidas Quando as almas perdidas se encontram Machucaram o meu prazer Com uma cena e riso apenas Da vontade de a gente viver São os velhos mistério da vida Revenqueados pelo dia a dia Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria E eu quero ouvir aquela guitarrinha Tocada no teclado Essa vai pro Marcelo E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças Tranqueiam com as águas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras E carna e cigarras Entre as flores dos velhos e pês Sempre vivas dormidas Se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas Se acordam Na lembrança da primeira vez E a guitarra E a guitarra é como é que é a Doricolé E a guitarra é como é que é a Doricolé E a guitarra é como é que é a Doricolé Aô, César Andrade Olha para as nossas colegas aí da melhor idade também, Tonio Matias Quem? A Není Camargo Todas as nossas colegas aí do Viva Maturidade A Rosi Raduz Se às vezes eu esqueço A infusão da lida De dizer que a vida Pra mim é você Te abanga comigo Me faz uma farra Me alcança um amar Que eu vou te dizer Andei pelo mundo Sem saber amar Até te encontrar Eu não amei ninguém Se acaso fui rude Contigo perdoa Pois sou a pessoa Que mais te quer bem Minha confidência Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade É luz do meu rancho Da minha querência Da minha existência E da felicidade A gente não sabe da vida lá adiante Mas acho importante Mas acho importante Pensar no depois Por isso me aparto Do teu doce afato Tudo que eu faço Só penso em nós dois Não tem mais Eu volto junto com uma saudade Minha felicidade É estar aqui O mundo oferece Mas tem o juízo Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Eu conto em ti Minha confidência Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade É luz do meu rancho Da minha querência Da minha existência As existências A felicidade A felicidade Música Puxa gaita Tony Matinho É o bailão Musical Tony Matinho Alô Agora essa música vai para as morenas Para as galegas e para as morenas Eu gosto do luxo Eu gosto do luxo Que a morena gosta Eu te quero bem Morena luxuosa O corpo é bem feito E a pele é limosa Amarra o cabelo Fita cor de rosa Quando bate o vento Fica laranciosa A liga 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 O Sizem O vestido dela foi feito na moda A saia é godê com renda na roda Rolar no pescoço e brinco de argola Ela é bem morena porque não descora Gostei do seu nome, ela se chama Flora Gostei do seu nome Eu fui e disse a ela, você quer ir embora Resolva depressa, não quero demora Meu cavalo é bom, eu levo a senhora Quatro légua e meia eu passo por hora Na marcha trocheada da serra pra fora Era bem cedinho, tive que ir embora Para a despedida saímos lá fora E ela apanhou o raminho de aurora Pôs no meu bolso e disse agora Você não me esqueça dessa que te adora E ela apanhou o raminho de aurora Pôs no meu bolso e disse agora E ela apanhou o raminho de aurora Pôs no meu bolso e disse agora Que beleza Que seleção hein Pontualmente oito horas